No vídeo de hoje, a Monstra Pink vai estar muito triste no Minecraft, pois algum monstro de Rainbow Friends pegou o seu presente em rosa! E agora eu e o Yellow teremos que ir atrás desse presente para deixar a Pink feliz novamente! Mas e aí, qual será o monstro que pegou? Assista o vídeo até o final para saber! Galera, eu acho que eu estou com um problema com os Rainbow Friends aqui! Porque assim, eu estava andando normalmente aqui, tranquilamente, quando eu me deparei com aquilo ali! Calma aí, Pink! Fica calma! Fica calma, Pink! A vida não é só chorar não! Eu tenho que calmar! Olha só o que está acontecendo! Ih, ela me viu! Quase que ele me viu! Será que ele me viu mesmo? Ah, que nada! Como é a Pink, eu vou só sair de mansinho e não vai ter problema... Speed! Ai! Ai! Que foi, Yellow? O que você está fazendo aqui em vez de me ajudar lá, cara? Eu não te vi! Não me... Você não me viu mesmo? Não! Eu prometo! Ai, que a Pink... Eu sei que você me viu! Para de pedir! Ai, 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 ai! Ai, tá bom! Ai, mas por que a Pink tá ali toda triste e chorando? Bom, eu... Eu... É melhor você perguntar pra ela, Speed! Ela tá muito, muito triste! Ai, tá bom! Ah, Pink! Pink, eu trouxe companhia, olha! Oi, Pink! Tudo bem? O quê? Não! Com toda certeza não tá nada a ver, né, Yellow? Eu falei pra você! Oi! O que aconteceu pra você estar chorando, Pink? O Purple! Ele roubou meu presente! O Purple! É! O Purple! Eu odeio aquele cara! Mas, peraí! Como assim? Roubou o seu presente! Eu tenho um presente rosa! Ela foi bonitinha! Ele roubou de mim! Ai, tadinha! Ai, é sério isso? Ai, tá bom! Então, eu, Speed Bill, sou o herói do Minecraft! Irei atrás do Purple! Eu e a minha galinha! Vamos lá, Yellow! É, vamos! E a Pink vai ficar aí? É meu, hein! Bora lá, Pink! Aí nós conseguimos desmentir o Purple da cara dura! Cadê ele? Cadê? É isso aí! Vamos lá! Cadê ele? Olha ele aqui, ó! E aí, galera? Beleza? O que foi? Você tá aí! É! Seu cara de pau! Cara de pau? O que que tá pegando? Não tô entendendo é nada! O que que tá pegando? Ah, você sabe muito bem! Anda, pode sair desse duto, malucão! Sai daí! Ah, peraí, peraí! Deixa eu ver o que vocês querem tanto comigo, hein? É! Melhor você sair daí! Por que senão nós vamos te tirar daí a força? O que é que vocês querem comigo, hein? Fala! Ah, bom! Nós ficamos sabendo que você pegou o presente rosa da Pink! Eu... Eu peguei presente rosa da Pink? E aí, você? Mas eu não fiz isso! Eu não sou o cara de ficar roubando presente dos outros não, hein? Me respeita, rapaz! Aham! Sabemos, senhor Purple! Ou seja, cadê o presente dela? Aham! Eu... Eu sei lá, rapaz! Já falei que eu não peguei! Deve tá com... Sei lá, vocês já viram com o Green? O Green deve ter pegado, né? Mas a Pink disse que foi você, não foi Pink! Eu achei que eu tinha visto ele! Você tá falando... Você tá falando coisas que você não sabe, Pink? Oxi, eu não peguei presente nenhum! Ah, mas... Eu vi uma sombra! Olha lá, tá vendo? É, 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 é que aí não dá pra dividir, né, Pink? Mas de qualquer maneira, relaxa! Agora, nós iremos atrás do Green, ok? Não, 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 não! Agora vocês vão pedir desculpa pra mim, daí a gente vai atrás do Green! Desculpa? Eu pedi desculpa pra esse cara! Eu não vou pedir nada não! Eu vou embora daqui! É, viu, hein? Eu acho que ele ficou bravo! Com toda a certeza, não é? Vamos atrás do Green! Ué, o que você tá vendo também? É, eu vou ajudar vocês, né? Eu quero tirar satisfação com o Green, porque se não fosse ele... Não é porque eu acho que é ele que pegou esse presente, mas se não fosse por ele, vocês não tinham me acusado! Tô bravo com ele também! Ah, tá bom! Tá bom, então! Então é o seguinte, galera, vamos lá e vamos tentar encurrar o Green! O Green, ele pode parecer um pouco inocente, mas no fundo do fundo, ele é uma criatura maléfica! É verdade, ele já tentou comer um dos meus primos! É, sério? Ih, é mesmo? É, é por causa que um dos primos do Yellow, digamos que seja uma galinha, né? Chamada Robson! É verdade! É, Robson... É, eu esqueci o resto! E o Eudine, né? Você esqueceu o próprio nome do seu primo? Eu, hein? É que é um nome estranho! De qualquer maneira... Ih, olha ele tá ali, ó! Olha lá! Safado! E olha ali, o presente da Pink! Meu presente! Olha só, Green! Muito bem, né, senhor Green? Você roubou meu presente! É! Eu roubei seu presente? Esse presente aí eu achei! E achado não é roubado! Ih, olha lá! Eu falei! Olha só, senhor Green! Você não fica com vergonha de ter pegado o presente da Pink, não? Eu não fico com vergonha de nada, porque esse presente é meu, Speed! O quê? É seu? Olha só o dança dele, galera! Hum! Ai, eu não acredito nisso! Olha ele lá! É, eu também não tô acreditando nisso! Seguinte, ô Green! Esse presente é rosa! E os seus presentes são verdes! Ou seja, esse presente é da Pink! Eu não tomei aí! Eu achei ele abandonado e agora ele é meu! Ah, é? Eu não tava abandonado! Quase nem! Eu vou fazer o robô de mim! Isso aí! Eu não roubei nada, ah, é? Ah! Então isso aqui é assim? Já que vocês querem tanto esse presente? Não! Eu vou deixar vocês pegarem! Então venham me pegar! O quê? O quê? O quê? Volta aqui! Tá correndo! Ah, caramba! Tá bom, galera! Pera aí! Seguinte! Ó, nós podemos encurralar ele! Isso aqui vai sair lá na frente! Ou seja, Lielo, dá a volta e tenta pegar ele de frente, ok? Sim, senhor! Ah! Tá bom, vamos lá! Vem cá, Pervo! Vem cá! Tô logo atrás de você! Vai! Ah, é você! Seu cabudou! Corre, corre! Volta aqui! Abre! Volta aqui! Eu vou correr! Ah, é? Olha ele! Olha ele! Pode fechar as pops, seu filhote! Cabudou! Perva, ladrão! Você foi o Bob de cara! Pois ele está indo lá para o teatro, galera! Ih, meu! Olha lá! Daqui você não sai! Seca ele! Seca ele! Agora! Olha aqui! Ai, eu preciso sair daqui! Não, não vai sair eu não! Você não vai! Não vai sair! Vai ficar aí paradinho o seguinte! Fica parado! Ai, tá bom! O que vocês querem? Primeiramente! É, isso aí! O presente da Pink! O porquê que você pegou o presente dela? Olha, eu peguei esse presente porque ele estava abandonado, sem dono nenhum, então eu fui lá e peguei ele pra mim! Abandona! Olha, você não pode ficar falando que achado não é roubado para sempre, tá bom? Eu, hein? Eu não tô nem aí bem feio! É verdade! Você se esquece do dia que você tentou comer o meu primo! Ah, aquele filho foi muito maneiro! O quê? Olha só, seu Green! Fique sabendo que por sua culpa, esses caras acharam que fui eu que peguei o presente dela! Ah, bem feio! Tô vendo o seu cacão no mundo! Ah, como é? Olha só! Seguinte, seu Green! Primeiramente, eu quero que você peça desculpas para a Pink! Ela tá toda triste e choramigando por aí! Olha, ó! E aí? Pega 9! Eu não vou pedir desculpa pra ela! Ah, é? Então não se esqueça que tá 4 contra 1 aqui! Nós podemos bater a todo momento! Calma aí, calma aí! Tá bom, eu vou pedir desculpa! Eu pede desculpa agora! Eu falei que eu ia pedir desculpa! Pode, pode! Ai, tá bom! Olha aqui, ó Pink! Pense em mim desculpa, tá bom? E toma aqui, ó, o seu presente! Uou! Isso aí! Agora sim, olha só! Até a Pink ficou mais feliz agora! Ai, vocês estão felizes agora? Aham! Ai, tá bom, então... Eu não tô feliz não! Por que não? Por que não? Por que... Tá, a Pink recebeu o pedido de desculpas dela, mas o meu, hein? Não fui eu que peguei pra gente! E o meu? Eu não sei o porquê! Não tem nada! O quê? O seu? Ué! Eu não tenho que ser... Eu não tenho que pedir desculpa! Não! Vocês bateram em mim! Por um bom motivo, tá bom? Agora que a Pink tem o presente dela, pode ficar todo mundo felizes para sempre! Não é não? Felizes para sempre! Agora, se vocês me derem licença, eu já volto! Ok! Peraí! Tá, peraí! Ela deixou o presente dela aí? Ela largou um pra gente! Tá vendo? Olha só o que eu tenho que passar! Ai, eu não tô nem aí! Esse presente é meu e agora eu vou levar ele pra minha casa! O que? É isso aí! O quê? Ai, culpa aqui! Não falo que o presente aí! Ele pegou de novo! Ai, cara, eu não acredito nisso! Mas isso também foi culpa da Pink! A CIDADE NO BRASIL